Jesus Sobrevivendo o céu E uma coroa Vai me dar Ele prometeu com amor Meu Senhor, eu sei Não vai falhar Eu sei que breve virá Ora vem meu Senhor Com muito amor Vem me buscar A minha vida Entreguei em Suas mãos Eu sei Me levará a felicidade Meu lar no céu Me aguarda Espero ansiosa O meu lar desfrutar E ali jamais irei chorar Todo pronto Jesus enxugará Eu sei que breve virá E levará a felicidade Eu sei que breve virá Ora vem meu Senhor E muito amor Vem me buscar A minha vida Entreguei em Suas mãos Eu sei que breve virá Eu sei me levará Felicidade Amém.